Bom dia, gauchada amiga desse mundo afora! Estamos aí, chegando devagarito, mais um sábado para o nosso encontro, do nosso programa Conversa de Galpão com todos os amigos. Eu com o meu mate aqui, vocês aí nos galpões, nos ranchos, no trabalho, mateando também. E agradecendo a semana que passou e rogando ao Pai Maior que nos dê saúde, tranquilidade, força e que nós tenhamos cada vez mais fé para que as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar bem. Pedimos saúde a todos, a esse mundo afora e a todos os nossos amigos, parceiros, do nosso lado, nossos irmãos, nossa família que tenhamos saúde. Sempre lembrando, vamos nos cuidar. A coisa ainda não está boa. Vamos nos cuidar. Não custa nada passar o álcool gel, usar nossa máscara. Temos os cuidados necessários para que possamos evitar o contágio com o pessoal diz aí, com esse bichinho, para não nos incomodar. Então peço aqui, em nome meu particular, em nome da equipe do programa Conversa de Galpão, vamos nos cuidar. Vamos ter os cuidados necessários para que possamos manter a nossa saúde tranquila, sem nos preocuparmos. e assim podermos também cuidar dos outros. E que levem todos os amigos que estão agora conosco, nesse momento, que levem essa palavra, esse apelo, para que todos se cuidem. Que ainda temos um pedacito pela frente ainda. Mas se Deus quiser, logo ali, estaremos todo mundo nos abraçando, nos compartilhando o nosso mate, o nosso chimarrão para uns, que a gente vai ter saúde e tocar a nossa vida. E para abrir o programa de hoje, vamos ler uma mensagem, Zita, que trouxemos aqui, que diz assim, todos os dias a Terra dá uma volta em torno de si mesma. O Sol nasce e se põe para a Lua poder reinar. O mundo dá voltas. A vida dá voltas. E tudo tem o seu tempo. É preciso ter paciência e saber esperar. Cada novo dia que nasce é uma nova chance para continuar tentando. Ao acordar, pense sempre que o mundo e a vida não param, nem enquanto você dorme. Deseje ter um bom dia, pois isso só depende de você. Se lhe falta disciplina, discipline-se. Se lhe falta alegria, procure descobrir o que lhe faz feliz. Se se sente triste, identifique aquilo que lhe faz mal e tire da sua vida. Se ontem você não conseguiu alcançar o que queria, hoje é um belo dia para conseguir. o mundo dá voltas para nos mostrar que vale sempre a pena recomeçar. Nunca desista daquilo que acredita. Deseje ao mundo um bom dia e tenha uma boa vida. Nossa palavra de hoje, essa mensagem, para que nós possamos refletir um pouco sobre a nossa caminhada. Daquilo que viemos para fazer e temos que deixar pronto. E assim, iniciamos o nosso programa de hoje lembrando dos nossos parceiros que sem eles seria difícil a nossa caminhada. Com eles nos proporcionam para que a gente possa fazer o nosso trabalho e levar a todos nossos ouvintes gaúchos e gaúchas desse mundo a fora. Assim, agradecer a Dimatel Alin Kamakua impressão de trabalho, reformar seu escritório, encadernação, enfim, olha lá, chega na Dimatel que você vai ser bem atendido. Fala com o Flávio lá, a turma do atendimento, ali os vendedores, você vai ser bem atendido. A Humano Automóveis compra, vende, financia, chega lá a pé, sai de carro, fala com o humano, o humano tem todas as formas lá de você sair andando de carro de lá. Humano Automóveis, água, precoária, terra viva, do nosso amigo Celso, da Claudete, agulizada ali, as guria que atende ali, tudo gente boa, atende a gente muito bem ali, chega ali, ali você encontra adubo, semente, material de canteiro, panela, enfim, ferramenta, tudo ali, chega ali que, para a sua necessidade da sua propriedade, você resolve ali, na água, pecuária, terra viva, com o nosso amigo Celso e a Claudete. Radiadori Rochinski, nosso amigo Raimundo, o Raimundo da oficina, todo mundo conhece ele assim, juntamente com o Tiago, estão ali, serviço de torno, serviço de playna, reforma no extrator, pontas de arado, que precisar, chega ali e fala com o Raimundo, está resolvido, serviço de qualidade, de primeiro, e o Tiago, agora com o trabalho de solda mig, tig, solda alumínio, magnésio, um trabalho, de primeira qualidade, vá lá conferir, fala com o Tiago lá, chega lá, vão ser bem atendidos, farmácia vital, da rede associada, de farmácias, nossa amiga Elisete, nosso amigo Luciano, gremista, está feliz, não é Luciano, não vou espichar muito o assunto aí, entendeu, chega ali, remédios, para resolver os seus problemas, teleentrega, se precisar, é só ligar, as gurias lá, atendem muito bem ali, tá, então, vamos aí, os nossos parceiros aí, a Dimatel, Mano Automóveis, Água Pecuária Terra Viva, Rajador Rochinski, Tiago Rochinski, lá o Raimundo, né, e a farmácia vital, lá com a nossa amiga Elisete, e o Luciano, vamos ao bloco de música de hoje, vamos escutar, música, porque eu sempre digo que a música, alegra a alma, vamos abrir, a parte musical de hoje, Os Mansos, do Arreio, com Guto Gonzales, e é rodeio, com o grupo Som do Sul, Há tempos que olhos de gatos rondam nossos campos, e furtam o que nós cuidamos com zelo de povo, A vida tá brava, mas terra, paisano, devolve a seus filhos, que andam no lume, apesar dos pesares, não saem do trio, saber de um ciclo de campo, não é bem assim, cuidar os nascidos, apartar, entourar, pastorear até o fim, trompar, trompar, ressolando, a geada, grongueira, só tendo, putano, consome, basta olhar, meu parceiro, pra um homem, pambiano, então, quando a gente, encontra a carcaça, de um boi, no sol e tanto, a gente não chora, mas dentro, remoia, engolindo, o pranto, mas o que hoje encontrei, tirava do prumo, um taura, cambeiro, no fundão do potreiro, carneados, dois pingos, os mansos, o arreiro, tamanha maldade, nem dá pra lembrar, meus pingos, parceiro, cavalo dos buenos, que eram de peixar, do imoreio, de tantos perigos, de seios, de laço, curando, matreiros, e quantas rodadas, babadas, saímos da perna, do freio. Pra o índio de honra, que vive, xangueando ao pior, desaforo, enxerga no roubo, sustento do filho, na boca, no sorro, por isso, na lei de um pampeano, é que vive, se escora a razão, ao contrário, da pátria, perdeu a vergonha, e defende o ladrão. pro taura, que nasceu no basto, reconhece o perigo, reconhece o perigo, da aspa do touro, reconhece um irmão, um amigo, depê-lo, um pingaço, deis, touro, e na ronda dos campos, defende a nação, sem lhe darem o valor, mas se apega aos bichos, e descobre em si mesmo, o que faz por amor, então quando a gente encontra a carcaça de um boi, nos dói tanto, a gente não chora, mas dentro o remoi, engolindo, o pranto, mas o que hoje encontrei, tirava do prumo, um taura campeiro, no fundão do potreiro, carnhados, dois pingos, os mansos, o arreiro, tamanha maldade, nem dá pra lembrar, meus pingos, parceiro, cavalos dos buenos, que eram de peixar, todo o imodeio, e tantos perigos, desejos, de laço, curando o matreiro, e quantas rodadas, baguadas, saímos da perna, do freio, da perna do freio, os mansos do arreio, os mansos do arreio, e um chagaúcha, e um pingo, mascando o freio, faço um churrasco, pro povo, no acampamento, e ajeito um laço, pra sair, cortando o vento, na ginetada, eu acendo, meu chapéu, nossa senhora, que me guia lá do céu, vai dar rodeio, trago lá, se ginechada, e um baile bueno, pra parar, a madrugada, é rodeio, é rodeio, Vamos lá que tá bem lindo, é rodeio, é rodeio, festa boa eu já tô indo, é rodeio, é rodeio, vamos lá que tá bem lindo, eu chego na sexta, ele volto, depois de domingo, é rodeio, é rodeio, não tem cavalo que me tire dos arreios, é rodeio, é rodeio, é rodeio, é rodeio, e a colchona no canto faz um floreio, é rodeio, só coisa boa, só não sou, Fim de semana eu ajeito os meus arreios Ilja gaúcha e um bingo mascando o freio Faço churrasco pro povo no acampamento E ajeito o laço pra sair cortando o vento Na ginecada eu acendo meu chapéu Nossa senhora que me guia lá no céu Vai dar rodeio, trago lá ser ginecada E o baile bueno pra parar a madrugada É rodeio, é rodeio Vamos lá que tá bem lindo É rodeio, é rodeio Presta a mão, já tô indo É rodeio, é rodeio Vamos lá que tá bem lindo Que eu chego na sexta-feira e volto depois de domingo É rodeio, é rodeio Não tem cavalo que ver tímidos aqueios É rodeio, é rodeio E a cordiana no canto faz um floreio É rodeio Estamos de volta com o nosso programa Conversa de Galpão nessa manhã de sábado Pelas redes sociais Centro Sul RS Pelo nosso site Centro Sul RS E nas minhas páginas pessoais Estamos aí Aguardando os amigos Entre lá Vá na nossa página do Youtube Centro Sul RS Deixa o seu likezinho lá Se inscreva no canal Pra assistir os nossos programas E receber a mensagem quando nós estivermos no ar Entre lá Compartilhe Nas nossas páginas do Face Assista No nosso site Também Centro Sul RS A programação está lá As nossas lives Também que está acontecendo A programação que acontece Dentro da Centro Sul RS O nosso jornal News O programa do Márcio Polonês Então temos aí vários programas Que estão vindo também aí agora O pessoal já está sabendo Então vamos acompanhar Entra lá Se inscreva no nosso canal E receba as informações Bom Como viemos lendo a história Do Rio Grande Eu sempre faço referência Ao livro do Ministério da Educação Escrito pelo professor Filipe Piletti Estamos falando agora Recentemente Das imigrações Já falamos lá Dos alemães Dos italianos Já de outros Também Semana passada Fizemos um programa especial Falando da imigração polonesa E vamos dar seguimento A mais uma parte Uma parte aqui Das imigrações Que são tantas Vamos ler mais um pedacito Hoje aí Para deixar Para os nossos amigos Terem um Um acompanhamento Aqui temos então hoje A imigração judaica Um dos grupos mais numerosos De imigrantes Que vieram para o Rio Grande do Sul Foi o dos judeus Os judeus viviam espalhados Por diversos países Principalmente da Europa E muitas vezes Sofriam perseguições Por causa de sua religião Para auxiliar-los A escapar dessa situação Em 1891 Foi criada A associação Judaica de colonização O objetivo dessa associação Era instalar os judeus Em países onde eles pudessem Ter mais vida Melhor Apoiados por uma associação Os primeiros grupos Que chegaram ao estado Foram assentados Em propriedades rurais Próximo à cidade de Santa Maria Em 1904 Alguns anos depois Realiou-se Outro assentamento Na fazenda Quatro Irmãos Próximo a Erechim Por causa das dificuldades Com o desenvolvimento Da agricultura Os assentamentos Rurais não tiveram Sucesso Alguns anos depois A maioria dos judeus Acabou migrando Para os centros urbanos Principalmente para Porto Alegre Na capital Eles passaram a ser Dedicados sobretudo Ao comércio Também vieram para Porto Alegre Grupos pequenos de judeus Em iniciativas industriais E individuais O bairro do Bom Fim Abrigou muito desses imigrantes E assim Um pedacinho Do povo judaico E falando um pouquinho Agora dos espanhóis Depois a gente pode abrir Mais adiante Sobre Um pouco mais Dessas imigrações Que tanto ajudaram E contribuíram Com a nossa O nosso estado E também Com as nossas raízes Com o nosso O nosso gauchismo Também se associaram a isso Os espanhóis Que se estabeleceram No Rio Grande do Sul Não vieram em uma corrente Migratória Específica Como os italianos Alemães Poloneses E boa parte dos judeus Eles foram Penetrando no Rio Grande do Sul Ao longo do tempo Em pequenos grupos E mesmo individualmente Sempre foram muito Os espanhóis Que entraram Para as fronteiras Do Rio Grande do Sul Com o Uruguai Argentina E pelo Porto Rio Grande Na passagem Do século XIX Para o século XX A Espanha Passou por grandes Dificuldades A miséria Levou milhares De espanhóis A deixar Seu país Em busca De uma vida melhor Muitos vieram Para o Rio Grande do Sul A maioria deles Era especializada Em algum serviço Como a carpintaria A paliataria E dirigiu-se Para os centros urbanos Outros Estabeleceram Na zona rural Trabalhando Na pecuária E na agricultura Outros ainda Foram trabalhar Em minas de carvão Na região de São Jerônimo E Butiá No Vale do Jacuí E assim Só para fazer Mais um parêntese Aqui No Rio Grande do Sul Não existe uma cidade Nem mesmo um bairro Que possa ser considerado Espanhol Se houver Serão poucas As famílias Que falam somente O espanhol Ao contrário Dos esforços Feitos por outras etnias Não existe Um trabalho De recuperação Em preservação As velhas tradições Espanholas Procurando mantê-las Vivas no dia a dia Das pessoas Para um estado Que no passado Pertenceu a Espanha Pouco restou De puramente espanhol Mas Os termos e formas Deixam isso muito claro Santa Vitória Não conhece O pássaro João de Barro Por este nome Mas por orneiro O pardal É corrião E não se diz Não o viste Mas sim Não lo viste Expressão que mistura Espanhol com português Os sírios Libaneses E outros imigrantes Vamos dar uma Passada rápida Aqui Depois a gente volta Lá na frente Falar mais Desse povo Que se juntou A nós Gaúchos Outro grupo Importante Também Que veio para o Rio Grande do Sul Foi o dos sírios No início do século XX A situação na Síria E no Líbano País de origem Desses imigrantes Era bastante complicada Por causa da ocorrência De guerras Esses conflitos Fizeram com que Milhares de sírios E libaneses Obrigados a abandonar Sua pátria Muitos deles Migraram para o Brasil Os que vieram Para o Estado Estabeleceram-se Principalmente Em centros urbanos Boa parte Desses imigrantes Era especializado Em alguma profissão Como ferreiro Sapateiro Pedreiro E outras No Rio Grande do Sul Entretanto Eles passaram A se dedicar Sobretudo ao comércio Muitos outros grupos De imigrantes Como holandeses Franceses Russos Japoneses Vieram para o Rio Grande do Sul Mas em menor número Então Como vimos Muitas pessoas De outras regiões De outros lugares Do mundo Se estabeleceram No Rio Grande do Sul Ajudando a formar O povo e a cultura Do Estado Desta forma Ao longo dos anos Muitos gaúchos Têm migrado Para outras regiões Do Brasil E até mesmo Para outros países Em busca De melhor condição De vida A partir da década De 1930 Houve um grande Movimento migratório De gaúchos Em geral Em geral Esses migrantes Eram descendentes Dos imigrantes Alemães Italianos E poloneses Por causa Da escassez De terras Nas regiões De colonização Entre outras coisas Eles foram Obrigados A procurar lugares Em cada vez mais distantes Para plantar Observe Que Se nós parar um pouquinho Olha Como ficou Hoje o Brasil Formados Não só Não só Pelos imigrantes Mas assim Considerados Rio Grandenses Do Rio Grande do Sul Que migraram Para outros estados Do nosso Brasil Isso É grande O número de gaúchos Espalhado Por esse Brasil Afora Então Assim um pedacinho Da nossa história Falando um pouquinho Dos imigrantes E a gente vai Aos poucos Garimpando História Repassando A todos Para que Possamos juntos Sempre acompanhar A nossa História gaúcha Vamos a mais um bloco De música Vamos ouvir agora Mateando Saudade Com o grupo Coro de Ono Grupo do Porca Veia E na sequência Não Largo de Mão Grupo Rodeio Mateando solito Ao entardecer Olhando horizontes Tentando te ver Vou remando o pinto Bem devagarinho E a saudade impede De eu te esquecer A China Matreira Não entende a alma De um poeta Que fala Que fala Sem te dizer nada Somente a cordona E o meu cusco amigo Parceiros queridos Nesta madrugada Lembranças doídas Lembranças doídas Lágrimas sofridas E tanto judia Do meu coração Lembro dos teus beijos Do amor Teu mico Mateando saudades Como a saudade Com a saudade Requim tu águas Pra mate as saudades, mas que na verdade não adiantou Afogando as mágoas do trago de grã Disfarçar que esqueço quem me abandonou A estrela d'alma traz o amanhecer No brilho dos astros vejo seu olhar Encilho meu pico e saio pro mundo Na esperança de um dia te encontrar Lembranças unidas, lágrimas sofridas E tanto judia do meu coração Lembro dos teus beijos, do amor tão lindo Mateando saudades com a solidão Lembranças unidas, lágrimas sofridas E tanto judia do meu coração Lembro dos teus beijos, do amor tão lindo Mateando saudades com a solidão Oi, senhor! E em poço de experiência e estrada Os cavalos que domei De tropa cruzando coxilhas Carrejadas que froteei Lanço de preto em quadra e campo E empuxado em chucros corcóiei A cada corcóie um laçaço Tomando a vida me criei Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunto onde é o físio pra mim Porque um taura na lida envelhece E a vida parece que é chufa no fim Onde o mango, o peso da cuia Me enverga a coluna que eu caia no chão Presto em velho, essa cuia é uma crina Morte grudado é sina, não largo de mão Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunto onde é o físio pra mim Porque um taura na lida envelhece E a vida parece que é chufa no fim Onde o mango, o peso da cuia Me enverga a coluna que eu caia no chão Presto em velho, essa cuia é uma crina Morte grudado é sina, não largo de mão Lembra, reboca o pensamento Solavanca a solidão Pois bandalete de fazenda Não na rédea o coração Fui diazito montado num sonho Em meu rancho minha criação Fui maniado nas rédeas do tempo Sem cavalos e arreios no chão Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunto onde é o físio pra mim Porque um taura na lida envelhece E a vida parece que é chufa no fim Onde o mango, o peso da cuia Me enverga a coluna que eu caia no chão Presto em velho, essa cuia é uma crina Morte grudado é sina, não largo de mão Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunto onde é o físio pra mim Porque um taura na lida envelhece E a vida parece que é chufa no fim Onde o mango, o peso da cuia Me enverga a coluna que eu caia no chão Presto em velho, essa cuia é uma crina Morte grudado é sina, não largo de mão Estamos de volta com o nosso programa Conversa de Galpão, nessa manhã de sábado Eu mate ando aqui E vocês por aí Nos seus ranchos, galpões Seu trabalho Nos seus mates Sempre Pedindo a Deus que nos proteja Que nos dê saúde Pra que a gente possa continuar nosso trabalho aqui E que vocês também tenham saúde E mantenha a fé Que amanhã as coisas vão estar tudo tranquilo Não vamos esquecer Mais uma vez eu vou lembrar Não terminou ainda, gente Vamos manter o nosso projeto De lavar as mãos Usar álcool gel Usar nossa máscara Vamos nos proteger E assim Estaremos fazendo a nossa parte Também protegendo os outros Leve isso Ao seu amigo Ao seu familiar Aos seus vizinhos Vamos criar essa consciência Que precisamos nos cuidar ainda As coisas ainda não estão Não estão boas ainda Vamos ter esses pequenos cuidados Que nós vamos chegar lá Falta pouco Vamos ler mais um pedacinho aqui Da nossa história Só pra relembrar Algumas coisas Depois nós vamos Desbravar esses assuntos Com mais tempo O período Republicano No Rio Grande do Sul Só pra abrir Essa parte aí Vamos ler Em 1889 A monarquia foi derrubada O Brasil tornou-se então Uma república Passando a ser governado Por um presidente Até hoje Até hoje Nosso país É uma república Entretanto Nesses mais de 120 anos Diversos tipos de governo Se alteraram Nesta unidade Vamos estudar Um pouco mais Da nossa história Que a história Que a história do Rio Grande do Sul Entre a proclamação Da república Em 1889 E o ano em que O golpe de estado Pôs fim ao primeiro Período democrático Da história brasileira Isso nós vamos ver Aos poucos Contar um pouco mais Da nossa história Focando sempre Da nossa formação Cultural Do Rio Grande do Sul Da nossa Da nossa tradição Por isso Eu leio Em tradição Temos um Um pedacinho aqui Do livro Do Hélio Mouro Mariante Que ele fala Da influência Do partenão literário Que já nós lemos Na semana passada E aqui tem um pedaço Que ele fala Da conscientização Seu trabalho Que consideramos Percursor E faltor Das origens imediatas Do tradicionalismo Veio alimentar Sem dúvida O espírito nativista Do gaúcho Que por várias razões Abandonaram o campo E se instalaram Nos maiores centros Desenvolvendo Atividades Outras Diferenciadas Das que exercia No campo Na campanha Onde viviam Em seu novo ambiente Usos e costumes Diversos Daqueles orientaram Sua existência Até então Essa conscientização Do homem citatino Estimulou Sem dúvida Ainda mais Aqueles que no campo Permaneciam E que de outra forma Ou de certa forma Ainda mantinham O seu dia a dia Os usos e costumes Dos seus Auengos Era o gaúcho Na verdadeira Acepção do termo Se reencontrando Era a semente Ainda sem germinação Buscando Transformar-se Em frondosa árvore Suas Remembranças As saudades Do seu Pingo de andar Das conversas Ao pé do fogão Enquanto a cuia De chimarrão Passava de mão em mão A nostalgia Daquela vida Ao ar livre Onde para Se vencer Era necessário Ser Ser Um homem Tudo isso Somado E recordado Com emoção Nas palavras Com seus Pares Com o mesmo Ideal de servir Foi amalgamando A consciência Da forma Ou da formação De entidade Onde Pudesse reviver Em mutirão Sentimental Pudesse Com prazerosa Emoção Reviver tudo isso Aqueles momentos Que deixaram Para trás E que foram Formadores Principais Do seu espírito E do seu caráter Rezam as crônicas Que o entusiasmo Foi tão grande Que grangueou Simpatias E adeptos Até dos mais Cidadinos Sem raízes Campeiras E que só conheciam As coisas do campo Por ouvir dizer Um ponto de contato Entretanto Era fator comum Entre uns e outros As gestas E fastos Dos seus ancestrais Nas guerras Contra os castelhanos A hipopeia Farroupilha E a recente Guerra do Paraguai Então Isso foi Na época Criado Essa consciência De mantermos A nossa tradição Dentro da nossa história E não perder As nossas raízes Ele completa Aqui ainda Um pedaço Dizendo Que Com relação A contribuição Uruguaia Adite-se Que esse movimento Nativista Também ocorria No país vizinho Uruguai Cuja formação Cuja formação Em muitos casos Foi Idêntica Do Rio Grande do Sul Em 1894 Elias Regulhas Funda uma Entidade Tradicionalista Com o nome De La Criola La Crioja Tendo chegado Até nós O eco Dessa iniciativa Então Assim é a nossa história Nós vamos Contando Trazendo Para os amigos Dessa forma Para que a gente Possa Ir Ligando Os fatos Temos hoje Aqui Que nos traz Aqui a nossa Assessora Andriely Zoltowski Grande Parceira Do nosso Programa Que nos traz Aqui Um pouco Um pouco Mais de informação Que é importante Para o nosso trabalho Ela nos traz Aqui hoje Mais Mais escritores Da nossa Da nossa História Vamos lembrar Um pouquinho Do Guilherme Guilhermino César Que nasceu Em 15 de outubro De 1908 E faleceu Em dezembro De 1993 Guilhermino César Da Silva Foi um escritor Crítico literário Admirador Brasileiro Jornalista Professor E historiador Brasileiro Divulgou Seus Princípios Em artigos Artigos Em poemas E ensaios Publicados Em jornais E revistas E ao mesmo tempo Ocupou várias Assoções públicas Como administrador E professor Deixou obra Referencial Na literatura Na crítica Literária Na crônica Jornalística E na historiografia Ganhando Muitas homenagens Algumas de suas obras Podemos citar Meia Pataca Em 1928 Ladrão de Cavalo Em 1964 Sistema do Imperfeito E dos outros poemas Banhados Em 1986 Contos do Conto Chorado Em 1990 Seus poemas Revelam ainda Sua formação E atuação De literato Economista Bem como Uma forte fé Na capacidade Da poesia E da linguagem Como expressão De liberdade E instrumento De libertação Esse é o nosso Escritor Guilhermino César da Silva Mais um aqui Alfredo Augusto Varela De Vilares Nasceu em Setembro De 1864 E faleceu No ano De 1943 Com 79 anos Alfredo Augusto Varela De Vilares Foi assim Um historiador Diplomata Brasileiro Estudou na Faculdade De Direito São Paulo E depois Destacou-se sendo Auxiliar De Júlio de Castilhos Tendo concepção Na Constituição Do Estado Foi advogado Do Rio de Janeiro Procurador-geral Da República No Rio Grande do Sul Como jornalista Dirigiu o jornal A Federação Fundou o jornal Folha Nova Membro do Partido Republicano Rio Grandense Foi eleito Deputado Federal Pelo Rio Grande do Sul Em 1900 E algumas De suas obras Foram Remembranças História Da Grande Revolução Da Grande Revolução E ensaios E críticas Em 1950 Esse Dois historiadores Mais aí Para a gente Colocar no nosso Arquivo Para quem quiser Pesquisar Está lá E a Andréia Ele nos traz Mais uns Ditados Que ela Recolheu Para nós Passarmos Vamos ver O que ela Trouxe Hoje Mais feio Que briga De foice No escuro Mais vazio Que rancho De pobre Essa aqui Já é conhecida Mais perdido Que segue Um tiroteio Mais frio Que focinho De cachorro E é verdade O focinho De cachorro É sempre gelado Que engraçado Isso E ela Trouxe aqui Para nós Mais uma Que interessante Mais demorado Que almoço De natal Meu Deus As coisas Acontecem assim mesmo O almoço De natal Sempre é demorado Mais tranquilo Que a água de poça Que também já é conhecida Né Gabriel Essa você já conhecia Gabriel O Gabriel Só dá o like Ele não fala Não tem jeito Indio chucro Uma barbaridade Feliz Que nem ganso O nome Natal Ipiduazud Essa também já é conhecida Nossa Por aí E assim Nós vamos lendo Algumas coisas Que a dona Andriela Traz para nós Deixa eu ver O que mais tem aqui Rata Essa aqui é boa Gabriel Olha aqui De boca aberta Que nem burro Que comer ortiga Imagina o bicho Vai comendo ortiga Se a gente Só encosta a mão Aquilo Dá-lhe uma comichão Danada Meu Deus do céu Umas palavrinhas Que ela trouxe Para nós aqui também Umas palavrinhas Deixa eu ver Deixa eu ver Guapo Se diz que o cara É um guapo É bonito Forte É Talagaço É um golpe O Gabriel gostou Dessa do guapo Aqui Está lá ele Fazendo Fazendo sinal Que ele é Bonito e forte É Gabriel Deixa Espera que o rei Está te esperando Depois Arreganhado Aí Gabriel Essa é para ti É brincadeira E borracho Bêbado E bugio Bugio é aquele animal Que vive na nossa Floresta Aqui Mas aqui No nosso termo Gaúcho Bugio significa Para nós É quando tu pega Um pelego curtido E foi pintado Gabriel Vê que interessante Bugio É chamado O pelego Que foi curtido E pintado Aí Então tá Assim nós encerramos Esse bloco Vamos ouvir mais um pouco De música No nosso programa de hoje Estamos trazendo Hoje aqui Na sequência De música Que faremos Agora Para frente Que eu vou falar A cada bloco Hoje estamos trazendo Aqui Um grupo Que a semana passada Nós já rodamos Música deles Só que hoje Estão trazendo aqui Uma música Autoral deles Que é o grupo Porteira do Pago Aqui de Camacô Na cidade vizinha Do nosso amigo Paulo André Obrigado Paulo André Pela mensagem Que mandaste Com relação ao programa Obrigado Pela chamada Que tu mandaste Para nós Tá aí Tá no ar Daqui a pouco Tu já vai ouvir ela E dar os parabéns A vocês Pelo lançamento Dessa música Que tá agora Já Com o CD Já saindo Aí né Paulo André Esperamos aí Que em breve Estaremos juntos Depois dessa pandemia E vamos fazer um Um entreneiro Aí Então vamos ouvir A música Lançamento Autoria do Paulo André Até as botas Estourar Com o grupo Porteira do Pago Ali De Camacu E na sequência Vamos ouvir uma música Gravada pelo Saudoso José Mendes A música Prece Executada pelo grupo Aqui De Etapes O grupo Quinto Quinto Manancial Meu amigo Maninho Grande abraço Maninho Estaremos juntos Em breve Buenas pessoal Aqui é o Paulo André Vocalista do grupo Porteira do Pago Nós também estamos aqui No programa Conversa de Galpão Do amigo Sérgio Dornelis Aqui da rádio Centro Sul Da querida Dom Feliciano Ouça nossas músicas Um grande abraço Do grupo Porteira do Pago Boa Na Sandrinho Boa Na Irmão Vai pro baile Com certeza E vai dançar Até as botas Estourar Abre-se Abre-se Fole Gaiteiro Metendo Gaiteiro Que eu vou Dançando Até o dia Clarear A meia luz Do candeeiro Formando Aquele Entreveiro Batendo Taco Até as Botas Estourar Abre-se Fole Gaiteiro Metendo Gaita Ligeiro Que eu vou Dançando Até o dia Clarear A meia luz Do candeeiro Formando Aquele Entreveiro Batendo Taco Até As Botas Estourar Vou Cutucando Vou Dançando Com As Guriá Até o Arrastando o pé Sou debochado, jogo o corpo pros dois lados Separando as mais bonita, acho uma que me quer Abre-se fone gaiteiro, metendo o gaita ligeiro Que eu vou dançando até o dia glarear A meia luz do canjeiro, formando aquele entreveiro Batendo o taco até as botas estourar Tiro uma prenda e saio marcando o passo Sigo firme no compasso, bem no meio do salão Lá pelas tantas paro pra molhar a guela E convenço a tal donzela a me dar seu coração Abre-se fone gaiteiro, metendo o gaita ligeiro Que eu vou dançando até o dia glarear A meia luz do canjeiro, formando aquele entreveiro Batendo o taco até as botas estourar Abre-se fone gaiteiro, metendo o gaita ligeiro Que eu vou dançando até o dia glarear A meia luz do canjeiro, formando aquele entreveiro Batendo o taco até as botas estourar E quando venho rompendo as barras do dia Pego a mão dessa guria lá na frente do galpão Faço promessa, rogo um beijo, pisco um olho Com certeza logo, logo tá morando num rincão Abre-se fone gaiteiro, metendo o gaita ligeiro Que eu vou dançando até o dia glarear A meia luz do canjeiro, formando aquele entreveiro Batendo o taco até as botas estourar Abre-se fone gaiteiro, metendo o gaita ligeiro Que eu vou dançando até o dia glarear A meia luz do canjeiro, formando aquele entreveiro Batendo o taco até as botas estourar Música Música A ti, meu velho querido, de joelhos no chão ofereço. Este rústico adereço, trançado de coro cru. Música Esta prece destiru, que rezo trançando os dedos. Já que não guardo segredo, pra um amigo que nem tu. Já que não guardo segredo, pra um amigo que nem tu. Música Te fostei, como os outros foram, para o velho pago do além. Música E o patrão que nos governa, que por certo é teu amigo. Há de ser bueno comigo, a ináquerência eterna. Há de ser bueno comigo, a ináquerência eterna. Música Já que não fui nem a sombra, do que fosse velho santo. Música 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 De volta com o nosso programa, nessa manhã de sábado. Conversa de Galpão, pelas redes sociais, da Centro-Sul RS, pelo nosso site Centro-Sul RS.com E no Youtube. Procure lá, vamos lá. Centro-Sul RS, lá, TV e rádio. Procure lá, o nosso programa está tudo lá. Entra lá, deixa o seu likezinho lá, o seu... Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe, compartilhe nossos faces aí, nossa página. Assista no nosso site. É o que nós pedimos aos nossos amigos que nos ajudem aí. Vamos ajudar a aumentar a nossa audiência aí. Compartilhando o nosso programa, deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal aí. É o que nós pedimos. Vamos continuar lendo a nossa história, mas um pedacito aqui do livro. Paixão Cortes Deixou esse livro pra nós Que foi editado Em 1959 Olha só Festança na Querência Onde ele diz E fala pra nós Sobre a história Que ele Vivenciava Naquele momento Que ele diz o seguinte O movimento tradicionalista rio-grandense Vem sem dúvida alguma Trazendo palpáveis benefícios ao estudo do nosso folclore Bem ou mal orientado A verdade é que existe E é instrumento fundamental Um sentido honesto A cada centro De cultuar os vultos dos fatos Feitos, música, etc Das coisas de nossa querência Esse movimento Que congrega cerca de duas centenas De entidades Desde os grupos Das escolas primárias Até a núcleo de sociedade gaúcha Representa Um acontecimento cultural Artístico e social Não registrado Em nenhum outro Estado da União E, quiçá Um dos mais brilhantes Empreendimentos Nativistas Da América do Sul Aí estão as obras Mestras De Simões Lopes Neto Augusto Meyer Arnaldo Juvenal Vargas Neto Darcia Zambuja Reeditadas E quase todas Novamente esgotadas As seleções Da coleção Província As publicações Da editora Sulina As dezenas De livros Dos poetas De novos Da instância Da poesia crioula Os estudos históricos E sociológicos Que surgem A cada momento Os periódicos Com suas páginas Inteiras Dedicadas Aos temas Xúculos Os números Dos programas Radiofônicos Diários E semanais Mantidos por emissoras Da capital interior Aí estão Os novos conjuntos Artísticos Gauchescos A espalhar pelo Brasil Adentro E pelo estrangeiro Os temas De compositores Do pago Através De mais de 180 gravações O sobrado E paixão Do gaúcho Deram início A difusão Gauchesca No setor Cinematográfico O comércio Dos Sovenis Do Rio Grande Outrora Tão linguado Ressurge Com uma infinidade De trabalhos Originais Dando oportunidade E manifestações De nossos Novos valores O clube da gravura O clube da gravura Com seus cadernos crioulos Figuras típicas Do barro, pedra e bronze A mostrar o valor De nossos artistas Os cantos Orfeônicos As danças regionais Dos centros mirins Os congressos Dos centros tradicionalistas Estudantis A falar bem alto Na preocupação Com as novas gerações Enfim Aí estão mil fatos A afastar E atestar A força E o extraordinário Âmbito Do movimento Plenamente Vitorioso Então Um pedaço Da nossa história Que foi escrita Por Paixão Cortes E nós vamos agora Vamos desmembrar Um pouco desse livro Dele aqui Que é um livro Pequeno Mas muito importante Para a nossa história Vamos ouvir mais um bloco De música de hoje Como já tinha me referido Trago mais um Um grupo musical Aqui também De Camacuã Que é o meu amigo lá Medeiros Grande Geraldo Né Geraldo Quanto manancial Esse cara sabe tudo Vamos ouvir a música Então Nasci no Sul Os Andeiros E na sequência Puxando o Potro Com Renato Jaguarão Trago no lombo Uma estirpe bem campeira De Gaúcho Sou do Rio Grande Campo Verde Céu Azul Nasci no Sul Sou do Rio Grande De Campo Verde E Campo Verde Céu Azul Caldeirão do Rio Grande Caldeirão do voo Céu Azul Caldeirão do Rio Grande Céu Azul Céu Azul Vota Nova Vota Nova Morton Nova Vota Nova Capricho Toma um gole Novo lixo E se prepara Pra um rodeio Vota Nova Lostrada Capricho Toma um gole Novo lixo E se prepara Pra um rodeio Nasci no sul, sou do Rio Grande, Campo Verde e Céu Azul Nasci no sul, sou do Rio Grande, Campo Verde e Céu Azul Nasci no sul, sou do Rio Grande, Campo Verde e Céu Azul Nasci no sul, sou do Rio Grande, Campo Verde e Céu Azul Céu Azul, Céu Azul Céu Azul Bater de casco prenunciava a sesmaria, rígidos baixos acordava a calmaria E a cuscada era de pronto alvoroço, batia firme no raiar de um novo dia Bater de casco prenunciava a sesmaria, rígidos baixos acordava a calmaria Sendo templados por rituas, fomoreiros e sem demora posso ouvir-te lhe respora Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha, soma as rendinhas de um apelo de respeito Pra ficar égua, de apartar boi na invernada e andar calçado nas rosetas das chilenas Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha, soma as rendinhas de um apelo de respeito Pra ficar égua, de apartar boi na invernada e andar calçado nas rosetas das chilenas Toda ciência se resume num palanque Onde se encosta nas garras de couro cru, pois se o fronteiro tem perícia com o baguão Há muita crina na alma de um pais andu E da campeira que muitos metem medo, conto os segredos que pra mim valiou Sou que vê mais um pão tropeiro que ele é, do aluno aos bichos que tem arma sobre o couro Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha, soma as rendinhas de um apelo de respeito Pra ficar égua, de apartar boi na invernada e andar calçado nas rosetas das chilenas Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha, soma as rendinhas de um apelo de respeito Pra ficar égua de apartar boi na enverrada E andar calçado nas rosetas da chilena Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha Soba as rendilhas de um apelo de respeito Pra ficar égua de apartar boi na enverrada E andar calçado nas rosetas da chilena Numa mangueira, um buçalho, uma tropilha Soba as rendilhas de um apelo de respeito Pra ficar égua de apartar boi na enverrada E andar calçado nas rosetas da chilena De volta com o nosso programa Conversa de Galpão Nessa manhã de sábado Na boa companhia de todos os amigos Esse mundo lá fora Gaúchos e gaúchas Que nos acompanham Obrigado pelas palavras de carinho Que temos recebido Estamos aqui Procurando sempre fazer O melhor Para que todos possam Sentar e apreciar O nosso programa Ouvir a nossa história Escutar a boa música Que é o que nós Queremos proporcionar a todos Mais uma vez obrigado Pela audiência E pela parceria Dos nossos amigos Vamos dar sequência a mais um pedaço Da história Aqui do livro Do Paixão Cortes Onde ele fala Já naquela época lá que ele deixou de legado Para nós escrito Dentro de muitos pontos a destacar Merece especial citação A Fundação Centro de Tradições Gaúchas Em Santa Catarina No Paraná Recife E em outras Já na época já tinha isso Bem com o interesse Bem com o interesse das comissões estaduais De folclore do estado de São Paulo A Lagoas E da diretoria de esporte Da Secretaria de Educação Física De Minas Gerais Vem de demonstrar Através de solicitações De livros Publicações Estatutos de entidade De tradição E outros documentos Afim de desenvolver Esse mesmo movimento À medida do possível Naqueles estados Se é tão verdade O que falamos Não é menos verdade Também Que grande parte Dos centros Tradicionalistas Talvez Por contar E com pouco tempo De funcionamento Não se tenham apercebido Das suas reais possibilidades E do material folclórico Disponível que possuem Daí que as festividades criolas Giram em torno Do Dia do Gaúcho Das danças Das trovas E passeatas Da Ronda Criola Somente no dia 20 de setembro Deixando o restante Das datas do ano No ouvido Ou resumidas A pálidas Comumerações Gauchescas Não basta Bater no peito E espalhar Aos quatro ventos Dizendo Que é Gaúcho O que pertence A esta ou aquela Entidade tradicionalista A necessidade De tirarmos Da inércia Alguns Comodistas Sentados Nas macias Cadeiras Estufadas Dos tranquilos Gabinetes E que nunca Se meteram Em pendenga Nem sabe Quando o sol Avisa Seca Não aguenta Um pulo De bagual Não conhece O vento Que traz a chuva Nem o pasto Que faz mal No dizer do poeta Pesquisa do autêntico De queijada Já passou É isso aí Não Gauchado Vamos arregaçar as mangas E continuar Esse trabalho Lá atrás Que começou Com aquela agulizada Lá do Colégio Julinho Assim É uma ascensão Não só No Rio Grande do Sul Mas Praticamente Em quase todos Os estados Do Brasil E grandes Centros Em outros Países do mundo Esse é o nosso Orgulho De ser gaúcho E de levar A nossa tradição Aonde pudermos levar Por isso que Lá atrás Paixão Conte Já dizia Não Gauchado É hora De arregaçar as mangas E foi feito Cabe a nós E a futura geração Manter A grandeza Da nossa história E o crescimento Do nosso tradicionalismo Seja através De música Através de Poesia Através de Centro de tradição De danças Mas fazer Acontecer A nossa representação Como gaúchos E como tradicionalistas Mantendo a nossa História Da nossa tradição Vamos ouvir mais música No programa de hoje Vamos trazer agora Saudades do Galpão Com Serranos E na sequência Presente de Deus Os monarcas Parece que ainda vejo Pelos cantos do galpão O cachorro companheiro Papusado de sabão Uma ninhada de gato Se arrastando no xergão E a chaleira cascorrenta Cuspindo sobre o tição Lembra a tina de água escura Pro índio lavar as fuças Balaios cheios de milho Onde o galo escramuça Do outro um canta um violão Junto a gaita soluçando E um vasca cantar a luz Seus amores recordando Saudade dos meus pelegos Na tarimba velha campeira Do guarda-fogo de Andico Me aquecendo a noite inteira Da barrica de erva mate Da massa da cafeteina E das guampas de coalhada E do pão de forma caseira Que saudade estou sentindo Da falta do meu galpão Como dói esta saudade Dos tempos que lá se vão Espero um dia voltar Ao pé num fogo de chão E entreveirado e recuendo Se relembrar o meu galpão O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus É um presente de Deus, monarca Solado novo nas botas Bombacha e costura nova A guaiaca reforçada E o lenço da cor que aprova As melena englosturada Pra bailar fazer a hora Dando de mão ao cambicho De dar inveja na aurora Dando de mão ao cambicho De dar inveja na aurora Acostumado a um xixo Em todo o parque canteiro Se aquentam manhas deseada Na beleza dos proveiros As horas passam depressa Com sorriso por si noendo E não tem no mundo inteiro Melhor fruto galpaneiro E não tem no mundo inteiro Melhor fruto galpaneiro O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Segura lá! Costumes trazem lembranças Destes tutanos antigos E os passos destas verdades Realmente tem sentido Velho fole que se espicha Cuxicha a felicidade Cada dia mais parceiro Do campo e da cidade Cada dia mais parceiro Do campo e da cidade Acostumado a um xixo Em todo o parque canteiro Se aquentam manhas deseada Nas beleza dos proveiros As horas passam depressa Com sorriso por si noendo E não tem no mundo inteiro Melhor fruto galpaneiro E não tem no mundo inteiro Melhor fruto galpaneiro O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus O Rio Grande perguntou E a tradição respondeu Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus Vandango, gaita e chinoca É um presente de Deus De volta com o nosso programa Conversa de Galpão Nessa manhã de sábado Hoje vamos fazer a leitura De mais um conto De tantos que tem O nosso estado De tantos autores Estamos aí trabalhando com livros Do Barbosa Lessa Do João Simões Lopes Neto Mas tem outros Tantos autores Que também vamos Passar por aqui E deixar essas histórias Registradas Desses nossos historiadores Hoje vamos ler mais um conto De João Simões Lopes Neto O Juca Guerra Que ele escreveu E que diz assim pra nós Vanceleonte no jornal Aquele caso do sujeito Que atirou-se a água Da beira da praia Para salvar um fulano Que estava se afogando Quando no aperto Chegou um boteiro Que levantou os dois Não foi assim? E o tal ainda ganhou Uma medalha do governo Pela grande África Está direito? Não digo que não Que afinal ele Ao mesmo Sempre se lembrou De acudir a uma criatura De Deus Mas Lá quanto a nombrada Hum Nem por isso Olha Mas então Merecia O Juquinha Guerra Eu conto O conto Vassa um tanto O Juca Guerra Foi muito meu conhecido Desde guri Já morreu coitado E morreu numa tristura Veja você Um gaúcho daqueles Distorcido Bonzão Aquilo era Para ficar na coxilha Picado de espada Ranchado de lançaços Mas não para morrer Como foi Aperreado em cima da cama O corpo Desuntado Dei anturas E a garganta Entupida de melados E pozinho dos doutores Pobre de mim Estou vendo Que hei de morrer Do mesmo jeito Como um pisaflores Da cidade Como um bicho De galinheiro Moreno Alto Delgado Olho preto Nariz de homem Mandador Mãos e pés De moça Tinha força Como quatro Bailarino Alegre Campeiraço E o coração Devia ser-lhe Muito grande Devia encher-lhe O peito todo De bom que era Desta feita Houve rodeio Na estância do pavão A estância era Na costa De dois rios E tem muitos Albardões Com mato Um parêntese aqui Albardões Aqueles Cestos Que carregavam Os cavalos Para levar as coisas Segue ele Dizendo Que era A querência Da gadaria Xucas Mas para chegar lá Havia de atravessar Um Sanfatesal Cerrado Tiririca Atoleiros Juncais Um banhado Bravo Lá dentro É que a gadaria Alçada Vivia misturada E com os galheiros E os capinchos E os ratões A gritos Atire O cachorro Tinha-se conseguido Tocar Com uma das Mais de Três mil Rezes Nem lhe falo Nas coisas Divertidas Do serviço Como rodadas Algum Matunco Riscado De aspa De brasino As Campadradas Da peonada E outras Que sempre Alegram Um campeiro É mal Que cerrou O rodeio A gente mudou De cavalos Churrasqueou Em pé Mesmo E começou-se Logo A apartar Atorado E que Atorado Cada bicho Pesado Criado Na pura Grama vermelha Ligeiros Como gatos E malevas De acompanhar O laço Quase Cabrestiano Pois foi um desses Que um monstro Chamado Tandão Lopes Lançou E lançou Mal De meia Espalda O touro Bufou E depois do tirão Já levei-o em cima O monstro Estava Muito bem Montado O pingo Era de patas Porém Apenas Rocinho Muito Cosquilio Os arreios Já vinham Mal E com o tirão A cincha Correu para trás Das virilhas Vixe mãe O bagual Agachou-se A velhaquear E pra pior ainda De volta Enredando-se No laço Frouxou O moço Ginetaço Fechou As chilenas E meneou O rebente De chapéu Do lado Numa Pabulagem Temerária De guasca Que só a Deus Respeita Foi esse apuro Que o touro Carregou E veio De língua de fora Berrando o surdo E entreperado Baixou a cabeça Retesando Retesando Um pouco Um pouco Escarvou Meio dançando Retesou os lagartos Numa fúria de força E fez a menção A campeirada A campeirada E logo E logo o raio Pois como um raio O gaúcho Carregou E atirou A montaria Contra o touro Assim Iniciamos o conto Do Juca Guerra Vamos ouvir um pouco De música E já voltamos Para continuar A leitura De mais esse conto De João Simões Lopes Neto Na sequência Vamos ouvir agora Clareando o dia Os mirins E na sequência Eu fiz essa chamarrita Com quarteto Coração de potro Vamos de mais mirins Clareando o dia Clareando o dia Ouça a gaita me chamar Pra erguer ver a do chão Eu ainda tô sem par Na rota pelo salão Esperei mas não chegou Quem eu tanto quero vem Sei que não vem Eu tô louco pra dançar Só pra isso foi que eu vim Mas eu não vou esperar Porque o baile tá no fim Daqui um pouco o dia vem Ela não apareceu Já me perdeu E na sequência Clareando o dia A gaita Não pode calar E quem para sorrir Daquela vem pra cá Eu não vou desistir Quero dançar O sol aponta Atrás do seu Entra nas frestas Do salão Deixa o dia clarear Apaga o navião Eu daqui sem dançar Não saio não Ouça a gaita me chamar Pra erguer ver a do chão Eu ainda tô sem par Pra rota pelo salão Esperei mas não chegou Quem eu tanto quero vem Sei que não vem Eu tô louco pra dançar Só pra isso foi que eu vim Mas eu não vou esperar Porque o baile tá no fim Daqui um pouco o dia vem Ela não apareceu Já me perdeu E vai se declarando O dia a gaita Não pode calar Quem tem para sorrir Vai pra lá Vem pra cá Eu não vou desistir Quero dançar O sol aponta Atrás do seu Entra nas frestas Do salão Deixa o dia clarear E apaga o navião Eu daqui sem dançar Não saio não Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quando saio noite adentro Pra ir visitar o meu amor Fiz em primeira e segunda Pois pouco sei da guitarra Se mesmo é lida com o outro Coste é de serviço e garra Tenho as mãos calejadas De golpe a tirão de pialo E água é lá mal afinada De grita forma a cavalo Mas me ensinou um pai sano Que era de taquarecó Que eu cantasse os meus amores Para nunca viver só Que eu cantasse os meus amores Para nunca viver só Eu fiz esta chamarita Calponeira Calponeira e sem falquejo Pra cantar em fundo de campo Quando é lida e não te vejo Abro o peito junto à costa O banhado se arrepia Eu busco o sol dos teus olhos Rompendo as barras do dia Se o patrão me dá uma folga Eu ato o cacho do pico Vou bater no gancho dela Com as minhas pichas de domingo Tenho a alma cabordeira E o meu coração palpita Quando a minha saudade Se a bagualem chama a rei grita Quando a minha saudade Se a bagualem chama a rei grita Estamos de volta com o nosso programa Conversa de Galpão Já com o pé no estrivo Já estamos indo para o final Do programa dessa manhã de sábado Conversa de Galpão Pelas redes sociais Pelo nosso site CentrosuRS.com Nossa página no Youtube Página no Face Convidamos a vocês mais uma vez Passem lá Deixem o seu like Liga o sininho Liga o sininho Para receber as nossas notícias Contamos com o apoio de todos os amigos e amigas Que nos acompanham Pelas redes sociais Então que nos ajude a divulgar o nosso programa Lembrando mais uma vez Lembrando mais uma vez Os nossos Grandes parceiros A de Matel Ali em Camacô Do nosso amigo Flávio Quer reformar o seu escritório Passa lá Tem bastante Serviços extras lá Material de presente Passa ali na de Matel Em Camacô Quer comprar um carro novo Vá ali Camacô Ali no mano automóveis Chega lá que O mano lá Negocie o seu Pega o seu velho lá O seu carro Troca por um novo Vende Financia Chega lá O mano acha um jeito lá Para ajudar o parceiro Ajudar o amigo aí Sempre tem uma solução A água pecuária terra viva Ali no nosso amigo Celso Jéssica e a Claudete Passa ali Seu adubo Material de canteiro Terra para canteiro Tem roupa de gaúcho lá Passa lá Dá uma olhada lá Tem umas bombachitas lá Uma camiseta lá Passa lá Dá uma olhada lá Tem bastante Coisa lá Remédio Para veterinário Tem o veterinário Que atende lá também Então Só Agenda com Celso Lá que recebe a visita Lá O Cadeadores Rochins Que é ali Do meu amigo Raimundo Raimundo da oficina É assim que te conhece Raimundo Passa ali Serviço de torno Solda Serviço de primeira qualidade Junto com ele lá O Thiago Rochinski Não é Thiago? Com um trabalho excepcional Com solda Em geral Né Thiago Em especial O processo de Mig e Tig São Soldas altamente De qualidade Especiais Além de alumínio Magnésio E aço inox Então chega ali no Thiago O Thiago está lá Um excelente trabalho lá E são poucos na região E o trabalho dele É de primeira A gente teve a oportunidade De olhar lá Então chega ali Lá no No Raimundo No Raimundo Rochinski No Thiago Rochinski Chega lá Precisa do serviço aí Do seu Trator Do seu maquinário Chega ali E a Farmácia Vital Da Redes Associadas Lá do nosso amigo Luciano Da nossa amiga Elisete Chega ali Medicamentos Com bom preço Bom atendimento Teleentrega Liga lá Que eles entregam Rapidamente Chega ali então Farmácia Vital Esses são os nossos parceiros Do nosso programa O qual somos Muito gratos Tenho certeza que Iremos longe Com o auxílio E o apoio de vocês Encerrando O conto Do Juca Guerra Vamos ler aqui então Um pedaço aqui Para encerrar A história dele De hoje Esse atrapalhamos Nos papéis hoje Por aqui Mas a gente vai indo Vamos se achando Daqui e dali Vamos se encontrando Então como foi dito Antes ali que O O Juca Guerra Esteve em cima né E logo Como um trovão E logo o raio Atirou a montaria Contra o touro E aí Vamos ler O final da história Oi galê Peixada Macota O tostado O tostado Arrebentou-se As duas paletas Na encontrada E caiu Sacudindo a cola Os olhos Chispiando Debeiço Enrugado E subido De dor Caiu Mas o touro também E tanto que atirou Seu pingaço Depeixada Feita Excerto De se escangalhar Contra o touro Escorregou Pela garupa E enquanto Os dois brutos Se batiam E novelaram O Juca Já aliavava O companheiro Que apenas livre Pulou para o Cupinudo Ainda meio Azonsado Do trampasso Manoteou-lhe Nas aspas E torceu-lhe a cabeça E cravou no chão Num pronto O bicho Batalhava Puxando a respiração forte Que ondulava No arredondado Da barriga Aqueles Sim Eram dois torenas Que se avaliam Só então É que os vedores Acudiram Mas foi para aguentarem Uma tirana de sotretas Comedores de carne Maulas Vasilhas Capões E outros Rebemcaços De língua Desses que a gente Esparrama Quando está De marca quente E no meio daquele bolo de campeiros Sob as macegas pisadas Do lado do touro Arquejando E do cavalo gemendo Os dois homens se abraçaram E beijaram-se Chamando-se irmãos E assim juntos Chegaram-se para o cavalo tostado Quebrados dos encontros Fizeram-lhe umas festas De puro mimo e tristeza Enquanto o juca Que com sua própria mão Sangrava Por seu confiança O moço Tandão Abraçava a cabeça inteligente do flete Correu o sangue Um Emborbotão E com desvaído o tostado Afrouxou a força e a respiração E o garbo E foi Descaindo E ia tombar De vez De vez Os dois amigos Logo a lado a lado Ampararam-lhe a cabeça Ele é vagarzinho Como se fosse uma criança do linhoca Deitaram-na Brandamente Sobre os capins Procaso Sobre um pé De mal-me-quer branco Ramalhudo Que florejava ali Como num propósito Coitado do flete Mas como deixá-lo viver assim Arrebentado Para vê-lo morrer de dores inchado Com fome e com sede E antes disso Serem os olhos vazados pelos olibus E os buracos deles ainda vivos Verem toca Das varejas Não Um gaúcho de alma Não abandona assim o seu cavalo Antes mata-o Como amigo que não Emporcalha O seu amigo Você aceitou bem no conto? Ora Agora Vamos ao fim O que merecia de prêmio Juca Guerra Qual o mais valente? O tal fulano da beira da praia Ou este da beira Da morte certa? E assim termina O conto De Juca Guerra Nos deixado Por Simões Lopes Neto E assim também Encerramos o nosso programa de hoje Conversa de Galpão Agradecendo a companhia de todos os amigos e amigas gaúchos e gaúchas de todo esse mundo afora Na esperança Na esperança De que essa semana que inicia Tenhamos Luz Muita saúde Que hoje Seja renovada a nossa força E que Mantenhamos a nossa fé No grande Pai Celestial Que possamos Ultrapassar Essas barreiras Essas barreiras Que nesse momento Aflige tantas famílias Nesse mundo afora Deixamos aqui O nosso agradecimento Mais uma vez E dizendo Que estaremos aqui Que estaremos aqui então No próximo sábado Se Deus quiser Com mais um programa Conversa de Galpão Pelas nossas redes sociais Pelo nosso site CentroSulRS.com Pelo Youtube Entra lá Se inscreva no nosso canal Nos ajude a Promover o nosso Programa O nosso site CentroSulRS Contamos com a colaboração De todos os amigos Assim eu me despeço Até sábado que vem Se Deus quiser Jonas De Rio Tchanova Temos chegando de novo Bailar no povo Uma marca fandangueira Comei pro lago Vi aquela que eu queria Vinda a guria Meu amor Pra vida inteira E se acordando A se cansar Eu improviso Se for preciso Eu comunico A sala inteira Que tem surungo No outro fim de semana Eu levo a querumana pra bailar outra vaneira Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Eu vou seguir o instinto do coração Porque o peão apaixonado é coisa séria Por ela eu faço qualquer coisa neste mundo E no segundo largo da vida a galvéria Levanto ela na garupa do meu bingo Então me vim desta saudade madeira A galopito enquanto romper a aurora Estrada fora subindo outra vaneira Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Salto pegando vendo um índio forcejando Seja de a pé ou de cavalo amadrinhando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Salto pegando vendo um índio forcejando Seja de a pé ou de cavalo amadrinhando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Não mato pasto pionando nessas leoneiras Embreto vacino e banho quando lido na mangueira Nunca me nevo de porteiro ou de portão Levo espora no meu pingo e tô na alça do candor Jamais disparo sem olhar o que me assusta Não me assombra que a morteiro tira a cosca que me gusta Sempre disposto leva o corpo bem ligeiro e mão no bolso Não me pega pra ajudar um companheiro Salto pegando vendo um índio forcejando Seja de a pé ou de cavalo amadrinhando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Que se me mexo já levanto polvadeira Tô sempre de pé aliviando pro trabalho e pra maneira Salto pegando vendo um índio forcejando Seja de a pé ou de cavalo amadrinhando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Salto pegando vendo um índio forcejando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Se me mexo já levanto polvadeira Tô sempre de pé aliviando pro trabalho e pra maneira Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando Que não tem coisa mais feia que o minovo se queixando